Eu sei Alguém te machucou, talvez É assim a gente nem prevê A tristeza vem e sobe A gente desce E o coração demonstra enfraquecer Porém, tal como flores a se olhar Amizades para se perceber Jesus Quer que o Senhor receba E aí perceba Que só de amor na vida pode se viver Você Pode até pensar sem fantasia Coração repito e limpo não vicia Nas tristezas e amarguras do viver Porque A maior riqueza de Jesus Toda esperança viva Ele produz E em Suas mãos estão Vida e poder Ouça O infinito Diz pra crer Que o amor é o poder Pra gente ter Jesus Jesus Quer que você o receba Receba E aí perceba Que só de amor na vida pode se viver Você Pode até pensar sem fantasia Coração repito e limpo não vicia Nas tristezas e amarguras do viver Por que Por que Por que Por que Por que A maior riqueza de Jesus Toda esperança viva Ele produz E em Suas mãos estão Estão Vida e poder 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 Vida e poder